E aí pessoal, aqui é o meu Tomberi, bem-vindos galera, de volta a Castle Story, vocês pediram, vocês quiseram, e eu tô trazendo mais Castle Story pra vocês nessa versão 0.9, a gente tem muita coisa pra fazer, já que a gente vai começar a defender dos Brick, esqueci o nome deles, mas os carinhas malvados, né? Lembrando que pra continuar, pra eu continuar fazendo vídeo de Castle Story, vou depender das legislações de vocês, né, do like aí, dos comentários, pra eu saber que eu posso investir meu tempo em gravar Castle Story, porque cada dia que passa meu tempo fica mais curto, então realmente tem que gravar o que o pessoal quer assistir. Bom, é, eu tô fazendo aquela coisinha ali, aqui a gente não tem recurso pra fazer, na verdade, deixa eu dar ok aqui, não, vamos fazer já, vamos colocar a porta, já dá uma ajudinha, né, é, vamos ver aqui a questão da escada também, Porque fazendo isso aqui facilita focar, né, o pessoal vai vir pra um, por uma, por um lugar específico, é, deixa eu já colocar assim também, uma pequena escadinha aqui, e a gente vai colocar um Brick aqui embaixo, como eu disse, eu não quero inventar muito pra, pra essa área aqui não, Falando nisso, eu já quero, eu preciso, na verdade, né, colocar aqui oito, oito lingotes de ferro aqui, né, e eu também, ixi, dois minutos, vamos pegar uma tarefa nova aqui pra pegar Brimstone, já dá ok, eu quero pegar, Ah, esse aqui é o pessoal pegando pedra, deixa eu ver aqui, quem tá fazendo o que, ó, não tem recurso aqui, qual recurso, ah, a gente precisa desse recurso, né, é, já tem umas duas pessoas ali trabalhando, beleza, é, uma pessoa ali, aqui, eu vou apagar, Não, apesar de que eu posso, eu posso depois dar uma olhadinha nisso, eu ainda não sei como é que funciona a questão da meta, né, do goal, ah, mas, é, com o tempo a gente vai descobrindo isso aí, né, É, é, certo, a noite parece que tá chegando finalmente, porque o jogo tava meio que, só tava de dia, né, até agora, ah, vamos construir aqui umas lanternas, lanternas são daorinha, ah, Pra, pra decorar, né, eu vou colocar algumas sentinelas também, beleza, isso tudo vai precisar de bastante Brimstone, Próximo ataque vão vir quatro médios e dois, ah, pequenininhos, né, então, a gente tem que tomar bastante cuidado aí, e, bom, eu já tenho uma, uma porta aqui, eu não sei porquê que vocês não tão fazendo, ah, eu sei porquê, na verdade, É porque tá fazendo o lingote, que agora vocês vão ter o recurso pra poder fazer isso aqui, ah, seria muito legal se a gente tivesse uma pessoa em esse, você, por exemplo, pode vir pra cá, eu não sei exatamente o que você tava fazendo, é, isso aqui a gente vai apagar, Ah, droga, era, eu achei que era o negócio de pegar aqui embaixo os ferros, mas não era, bom, é, na verdade, você já vem aqui pegar o kit de, o esqueminha ali, é, por que eu tenho a impressão de que eu tô, tá faltando um carinha dos meus arqueiros? Ah, eu tenho, ah, não, eu tenho dois, tem dois sets aqui de arqueiros, achei que eu tinha só um set de arqueiros, bom, eles tão construindo aqui aos pouquinhos, né, Você já vem pra cá, parece que eles vão atacar por aqui, porque aqui tem uma porta, né, daí, ah, Ah, olha, eles conseguem sim pular aqui, entrar aqui, bom, deixa eu já pegar você, vem aqui, você já sobe pra cá, E você também, porque senão a gente vai ser atacado, vai ser punk, né, é, ó, estamos sendo atacado aí, começou o ataque, Ah, o que tem pra cá, hein, já estão os bichinhos atacando? Não, né, ah, outra coisa, eu já quero apagar isso aqui, Apesar de que eles já pegaram toda a Brimstone ali, né, é, parece que a Brimstone, ela, meio que fica em falta, Deixa eu apertar V aqui pra gente travar no, no terreno, é, eu acho que Brimstone vai ser um negócio que vai ficar, vai faltar demais, Olha lá, a Sentinela ali atacando, da hora, Matin, vem aqui, porque aí você defende na escada, fica melhor, Eu acho que fica o melhor pra você defender, né, tem alguém atacando lá do outro lado, Ok, na verdade tem três atacando naquela porta ali, a gente vai ter que reforçar ela, Ó, o carinha tá voltando, bom demais, Aê, vamos lá, vamos lá, Aquela porta ali vai cair, vai quebrar, Ok, recua, recua, Senão você vai acabar sendo, sendo morto, né, Ah não, se bem que você tenha, eu tava olhando, era o Coisa Azul, né, Ok, vai aqui, vem aqui, vem aqui, Beleza, espera aqui dentro, porque se você for muito pra lá, Aê, beleza, boa, bora pegar vocês todos e largar essas coisas aqui, E eu já vou pegar um outro Brick Throne aqui, né, Vamos estender isso aqui, porque a gente tá precisando de ter mais, É, mais minério e mais Brimstone, então a gente tem que encontrar mais dessas coisas aí, né, Vamos fazer um caminhozinho da hora aqui, Vamos lá, eu quero puxar pra cá, É, só que aqui não, né, eu acho que eu exagerei um pouquinho, É, tem como eu cancelar, não, pro outro lado, eita, Ah não, tem como cancelar isso aqui, Ah, beleza, eu cancelo bloco a bloco, entendi Tá, beleza, então a gente tem aqui, é, esse trabalho de mineração Eu vou minerar outra coisa aqui também, Porque, é, na verdade eu vou fazer um túnel Bora fazer aqui, Porque aqui a gente já tá vendo que tem um pouquinho de Brimstone, então, Vai ser mais interessante, né, É, por exemplo, posso fazer esse túnel aí, E, vamos puxar uma, uma passagemzinha por aqui, Porque tá dando uns lagzinhos básicos, Beleza, essas tarefas aí de mineração vão ser interessantes pra gente, Então, tá vendo aqui, tá de noite, tá bacana, Se a gente tivesse feito a nossa, é, Lanterna, né, Que eu mandei fazer, mas acabei não fazendo, A gente teria aí, É, mais luz, né, Ah, eu tô com, Eu acho que eu já posso parar isso aqui, Tem como eu pausar essa? Pera, eu nunca sei como é que, Como gerenciar esse goal aqui, É, ground, new, none, all, Na verdade, vamos fazer assim já, ó, Já vamos pedir pra alguém começar a construir aqui, Porque como eu disse, aqui é a parte que eu quero construir mais, né, Então a gente já vai fazer, Mano, eu quero, é, Sei mesmo que eu quero, Ah, então a gente já vai fazer aqui, Essa base, Com isso aqui, Eu tenho que também pegar um pouco mais de, Um pouco mais de, De folha, né, E aqui eu vou começar a fazer uma base dupla, Opa, só que também não quero fazer, Eu quero fazer ela alternada aqui, Uma base duplazinha aqui, Ah, sério que eu vou precisar fazer, E aí embaixo, Tá, Colocar de cá, Agora cabe tudo aí, Porque aí também vai ficar mais difícil do pessoal, É, Dos inimigos, né, Atacarem a gente aí, É, Vamos fazer, Esses arcos aqui, Seria bem legal de fazer, Porque, A gente pode, A gente pode subir neles, né, Fazer tipo umas, Umas janelas, Assim, Pra gente, Atirar, né, Ok, E aí aqui, Eu vou fazer uma, Depois eu vou fazer a porta, Aqui, Deixa eu fazer a porta aqui, Assim, Porque aí, É o seguinte, Eles vêm pela porta, Eita, Ok, Eles vêm pela porta, Enquanto eles estão na porta, A gente tá atacando eles pelo lado, né, É, Vem, Fecha isso aqui, Fecha aqui, E aqui, Aqui também, Apesar de que aqui, Não vou precisar tanto, Assim, De nada especial, Opa, Pra cá, E, Pra cá, Beleza, Então, Tudo isso aqui, É o que a gente precisa, Pra poder, Eu acho, Tem uma boa defesa inicial, Né, Claro que não vai ser uma defesa, Super ultra mega hard, Não, Vamos dar o ok, E aí depois, Nossa, Oito pessoas trabalhando lá, Ótimo, Ó, E, Ligamos a lanterna, Tá da hora, Esse ataque aqui, Vai ser um ataque, De noite, Vai ser quatro pequenininhos, E oito médios, Na verdade, Vamos colocar, É, Na verdade, Eu vou colocar aqui, Pra fazer, A nossa, Porta, Porque não vai dar pra gente, Terminar aquilo ali na frente, Né, Então, Vou fazer uma porta aqui, E eu já quero fazer aqui, Uma porta também, É que lá, Eu meio que editei a, Eu criei uma nova, Uma nova tarefa, Né, De, De construção, Mas beleza, Tem a porta aí, Tem duas portas, Né, Eu quero pegar, Todo mundo que tá, Nessa aqui, Por exemplo, É, Vocês, Vem fazer, Eu não quero, Construir, Eu não quero selecionar, Eu quero selecionar, Vocês, Tipo, E botar vocês pra trabalhar aqui, Especificamente, Falta um minuto, Né, O ideal é a gente ter essas portas prontas, Tanto aqui, Quanto ali, Vocês aqui, Por exemplo, Podem trabalhar, Nessa porta, Enquanto vocês trabalham nessa, Porque, Ah, Eu não tenho mais, Eu não tenho mais lingote, Hum, Nós temos problemas agora, É, Não vai rolar, Né, A gente vai ter que defender, É, Do jeito que tá mesmo, Sem as portas, Porque a gente só precisa de ferro aqui, Né, O grande problema é que a gente não tem ferro suficiente, A gente não pegou ferro suficiente ali dentro, Então a gente vai ter que sofrer um pouquinho pra pegar esse ferro aí, Engraçado que eu tenho ferro, O único problema é que eu não tenho o tal do brimstone, Pra gente poder, É, Aquecer esse ferro, Né, E parece que brimstone é, É meio raro no mapa, Ó, Aqui tem um pouquinho de ferro, Mas brimstone tem lá na frente, Eu não tô vendo tanto brimstone no mapa, Sabe, Tem um aqui também, Escondido, A gente vai ter que, Depender aí, É, Vocês dois, Vem cá, Pega o arqueiro, Você, Pega isso aqui, Senão vocês vão sofrer, Né, Aí, Desce, É, Na verdade, Descer eu acho que não é o melhor lugar não, Ah, Tem algum jeito de eu chamar a galera de volta pra cá? Eu acho que tem, Tipo, Só de eu clicar aqui, Recall workers, Ah, Tem call to arms, Chamar os, Os nossos trabalhadores ali, Vem pra cá, O jogo tá dando um lag, Violento, Eu achei que eles tinham melhorado esse lag, Vem cá, Vem cá, Puxa aqui pra cima, E aqui, Pelo menos você vai atacar, Enquanto, Galera ataca os outros pequenininhos ali, Né, Vocês atacam o pessoal de lado, Ok, Você pode, É, Você já tá atacando? Vamos lá, O carinha largou o negócio, Tá fugindo, Ah, O cara tá aqui atacando no meio, Mas tudo bem, Eita, Eu tô afundindo as lanternas, Eu preciso fazer mais dessas torres de defesa, Aê, Meu carinha tá defendendo bem ali, E essa questão da escada fica legal, Porque a gente pode afunilar os ataques, Né, Aê, Enquanto ele tá batendo lá, O outro tá batendo ali, Ok, Ah, Manda de volta, Pra, Trabalhar, Não? Tá, É, Vem pegar, Vamos arriscar aqui nas minas, Não é arriscar, Né, A gente tem que torcer pra achar a mina, Suficiente, Né, Pra achar brimstone suficiente, Aqui tinha um pouco, Mas parece que já, Tinha um negócio da gente olhar, Não tinha, Tipo, A gente ver, É sério, Aqui, Settings, Quick Save, Screenshot, Ah, Raio X aqui, Só que, Como que eu vi, Assim, Pra baixo, É, Menos, Mais, Não, Page Down, Page Up, End, Home, Tá, É, Será que eu clico? Ah não, É só, Só, Só aparecer, Né, Por perto, Mas eu queria ver, Tipo, Aqui dentro, Entendeu? Ele tá mostrando esse raio X aqui, Mas tá meio zoado, Enfim, Né, Ah, Vamos dar um Quick Save aqui, Vai que dá merda, Porque esse jogo, Cheio de dar as merda louca, É, Vamos continuar construindo, É sério, Que demora isso tudo pra salvar? Praticamente 10 segundos, Ah, Vamos continuar construindo, Né, É, Isso aqui, A gente já pode, Cancelar, Não precisa de mais pedra, Ah, Talvez, É, Talvez o que, Ah não, Tem um Stockpile ali, Mas talvez, Precise de um pouco mais de Stockpile, Então vamos fazer algumas, O próximo ataque, Pelo menos, Vai demorar um pouquinho, Pra, Pra acontecer, Né, Era 8 minutos, Inicialmente, Mas vamos lá, Vamos continuar construindo aqui, Nossa defesa, Que a gente já foca a defesa toda, Em um ponto ali, Acho que a gente consegue fazer isso aí, Tranquilo, Deixa eu fazer uma nova tarefa de construção, Vamos fazer uma, Uns pylons aqui, De, De cura, E tem, Esse pylon aqui, Pra gente estender, Né, Vamos fazer aqui, Certo, Bom, Eles estão pegando tudo isso aqui, Aqui eu gostaria muito, De ter brimstone, Mas, Tá complicado de achar, Essa brimstone aí, Ah, Tem um carinha ali, Que tá preso, Não, Tem alguém, Que tá reclamando, Que não pode chegar no destino, O cara aqui dentro, Por que será, Que ele não pode chegar no destino, Bom, Eles estão colocando tudo ali, Tá tranquilo, Pra mim, Eu quero que eles façam, Essas pedras, Né, Vou ser 13, Atacantes, Médios, Agora, Vai ser, Meio difícil, O ataque dessa vez, Né, Principalmente, Pelo fato, Que eu não tô conseguindo, Fazer as portas, Por causa que falta, É, O recurso, Fazer lingote ali, Eu queria muito, A brimstone, Tem aqui, É, Lanterna, É isso, Ó, Dá pra fazer outro, Brickthron, Beleza, Apesar de que eles estão meio parados, Né, Sem fazer nada, Vamos fazer uma tarefa aqui de, De minerar, Tá, Vamos estender daqui, Que é melhor, Né, Sério, Que não dá pra estender daqui, Tá, Vai lá, Pega isso aí, Porque aqui, Teoricamente, Tem bastante brimstone, Né, Vamos ver se isso aí, Vai ser, Vai ser verdade mesmo, É, Vamos lá, Deixa eu dar uma olhada, O que que a gente, Tá precisando aí, De cancelar, Aqui, Você, Por exemplo, O pessoal, Não terminou, Né, De minerar aqui dentro, Mas, Vamos minerar, Vamos cancelar, Quer dizer, E, O pessoal, Tô guardando as coisas, Não pode chegar no meu destino, Não pode chegar no meu destino, Eu vou cancelar isso aqui, Porque, Não tão pegando brimstone ali dentro, Aí, Alguém conseguiu pegar brimstone, Finalmente, Alguém conseguiu pegar brimstone, Que significa, Que a gente tá, Tendo aí, Ferro, Né, Eu espero que seja ferro suficiente, Pra gente poder fazer, Duas portas, Porque aí, A gente, Consegue uma defesa, Bem melhor, Né, Ó, E tem duas pessoas ali, Trabalhando, Eu gostaria de selecionar vocês, Que tão, Ah, Selecionar vocês, Que tão trabalhando nisso aqui, Pra pegar, Essa tarefa, Porque eu acho, Que é mais importante, Pegar brimstone, Nesse momento, Mais importante pegar brimstone, Do que pegar, É, Vamos fazer alguma, Sela, Do que pegar, Do que construir aquela muralha ali, Que eu sei que não vai ficar, Pronta, Né, Até o próximo ataque, Ah, Beleza, 1 minuto e 26, 1 minuto e 27, Qual que é o seu problema, Meu amigo, Vem trabalhar aqui, Vai lá, E aí, Depois alguém vem trabalhar, Você, Vem trabalhar aqui, Você consegue pegar o recurso, É só essa pedra, Essa, Ferro aqui, Que falta, Eu acho, Ou será que não, Será que é alguma coisa extra, Faltando pedra, Sério isso, Vamos ver, Se ele vai vir aqui, Colocar essa pedra em algum lugar, Não, Onde esse cara vai colocar essa pedra, Vai colocar aqui, Não é aqui que é pra colocar, Mano, Ó, Eles tão pegando o brimstone ali, Que bom, Tem bastante aqui, Só não tem, Aqui em cima, Que é onde a gente precisa, E engraçado, Será que falta é outro recurso aqui, Será que falta, É, Podia mostrar exatamente o que falta, O que falta pra, Pra fazer aquilo ali, Bom, São 12 segundos, Você que tá parado, Já vem aqui pegar isso, Vou, Você que tá parado também, Vem cá, Você que tá aqui, Você vai deixar a sua coisa na, Não sei onde você vai deixar, Aonde você vai deixar isso aí, Ok, Vem você, Pra cá, E, Cancela isso aqui, Não, Não é que não, Puxa todo mundo de volta, Daí vocês três, Venham pra cá, Na verdade os dois arqueiros não, Os dois arqueiros, Vem pra cá, Ó, Os inimigos estão chegando, Será que eles não, Ah, Eles não conseguem subir, Ah não, Não, É porque eles estavam parando pra, Fazer o ataque doido deles, Né, Vamos lá, Você, Acelerado, Tá, Tá, Aê, Agora tem muita defesa, E tem os arqueiros, Tão fortes ali, Né, Confirmes e fortes, Sobe um pouquinho e tal, Porque você tá sendo atacado, Por muitas, Muitas pessoas de uma vez, Né, Foca aí, Porque aí você é atacado, Por menos gente, Já, Senta aqui, É menos pessoas ainda, Só que eu tenho a impressão, De que ainda assim, Você não vai morrer, Recua, 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 Vem pra cá, E os arqueiros ali, Pegando firme, Né, Cara, Esses carinhas, São rápidos, Ok, Eles estão atacando o cristal, Mas, Só falta um, Eu acho, Não, Ainda tem três pequenos, Mas eles estão vindo, Lá, Lá na frente, Certo, Eles estão aonde? Eles estão em algum canto, Ah não, Eles estão aqui embaixo, Recua, 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 Ah, Acho que a defesa deles, Já voltou, Né, Essa barra azul, É, Barra azul já voltou, Só vai faltar um, Em algum canto, Tem um bichinho aí, Parado, Bugando meu esquema, E o som também está bugado, Não sei porquê, Eu descobri porque estava travando tanto, Eu fechei ali os esquemas, Mas o som, Não sei porquê que está travando ainda não, Cara, É sério, Aonde? Está aqui? Voltem para o trabalho, Podia ter um botão, Tipo assim, Volta para o trabalho, Vocês, Vamos lá, Todos vocês, Vem cá pegar a Brimstone, Resta aí, Se vira, Fazer o que estava fazendo, Um carinha desse aqui, Ele consegue bater, Num grandãozinho, Assim, De boa, Queria tanto poder, Selecionar os arqueiros, Na verdade, Arqueiros, Vem aqui, Já deixe suas armas, Porque esse cara aqui, Vai conseguir matar de boa, Quatro minutos, O próximo ataque, Já deixe a sua arma, Qual hack? Nesse aqui, E eu acho que, Na verdade, A gente já pode fazer, Outras armas, Ah é, A gente não tem folha, Vamos pegar aqui, Uma tarefa de pegar, Essas plantinhas, Todas, E Brimstone, Agora a gente tem bastante, Né, A gente, Precisava de alguém, Trabalhando aqui, Para fazer, Essa tante, É, Tante de ferro, Né, Nossa, Que delícia, Esse FPS, Está bem melhor agora, É, Porque meu notebook, Tava em modo de, É, Não era bem, Modo de economia, Sabe, Mas, Modo mais, Com menos potência, Saca, Tem que tirar ele, De vez em quando, Tirar de vez em quando, Né, Porque, Mas ainda eu não estava jogando, Aí eu coloquei o notebook, Nesse modo, Esqueci de tirar, Vamos lá, Ok, A gente puxa de cá também, Para poder tirar esse tan, De brimstone ali, É, Vamos ver se dá para, Puxar um esqueminha daqui, Ótimo, Beleza, Quero muita gente, Pegando brimstone, Porque brimstone, Vai ser importante, Para fazer muita coisa, Ó, Estou pegando aí, Todos esses arcos, Todas essas folhas, Né, Inclusive, Ó, E a gente já tem o suficiente, Para fazer isso aqui, Isso aqui, Seria muito bom, Da gente ter, Esse, Esse ferro, Eu vou fazer mais, Alguns, Alguns lingotes ali, De ferro, Não sei, Qual que é o problema, Com essa tarefa aqui, Ó, Honestamente, Não sei, Ah, Workbench, Weapon stand, Aê, Agora pronto, Beleza, Era só porque, Estava faltando mesmo, Ele estava utilizando, Para outras coisas, Beleza, Então agora a gente tem, É isso aqui, E o, O cristal de cura, Também já está, Ativo, Né, Seria muito bom, Fazer um dele, Bem aqui, Nessa porta, Ou até mesmo, Aqui embaixo, Nessa porta, Na porta que eu vou fazer aqui, Porque aí, A gente vai poder, É ter o, Vamos meditar, Essa construção aqui, Ter o carinha, Defendendo lá, É, O guerreiro, Né, E ao mesmo tempo, Ok, Ao mesmo tempo, Curando, Né, Ele defende, E cura, Ao mesmo tempo, É, Vamos lá, Na verdade, Agora a gente já tem, Brimstone suficiente, Vou pegar vocês dois, Que não estão fazendo nada, Vem pra cá, Vocês dois também, Vem pra cá, Deixar eles pegando, Isso aqui sozinhos, Né, Você, É, O pessoal que tá minerando ali, Vem trabalhar em cima disso aqui, Eu acho que eu acabei de fazer um negócio sem querer, Né, Um negócio meio, É, Diferente ali, Tá, Tem, Eu quero uma pessoa trabalhando de cá, E você vai trabalhar ali mesmo, Beleza, Ótimo, Isso aqui vai ser, Tá cancelado, Né, Porque a gente já pegou todas as folhinhas que tinham ali, E o sol está raiando para um novo dia, No Castle Story, E eu vou encerrar, Galera, Esse episódio por aqui, Vou pegar esse ataque aqui, No próximo episódio a gente vai ter, Provavelmente, Aí vou iniciar com o ataque, Ou iniciar logo depois dele, Muito obrigado por assistir, Galera, Até o próximo vídeo de Castle Story, Se tiver, Se vocês quiserem, E se tiver um feedback bacana, Não esquece de compartilhar esse vídeo aí, Para aqueles famílios que curte, Que é o Castle Story, E no mais, Até o próximo vídeo, Falou! É isso aí pessoal, Espero que vocês tenham gostado do vídeo, Deixa aquele like aí, Considere se inscrever, Se você ainda não é inscrito, E dá uma olhadinha nesses dois vídeos, Recomendados para você, Aqui na direita, Até a próxima, E falou!